oi pessoal tudo bem com vocês já pensou tomar um café na companhia de gatos em paris isso é possível a dica de hoje é o lei café do chá um lugar super aconchegante e com um cardápio delicioso este lugar existe há dois anos e a proprietária Margot trouxe esse conceito do Japão aqui você vai encontrar 14 gatos todos resgatados da rua todos os 14 anos Coisas e gatos tem nomes e existem algumas regras que eu achei bem bacana. Caso você queira acariciar os gatos, é obrigatório passar álcool gel nas mãos. Além disso, eles sempre pedem para os clientes respeitarem o ritmo dos gatos. Legenda Adriana Zanotto Esse lugar faz maior sucesso por aqui e vive lotado. Com certeza é uma parada obrigatória. E esse foi o último vídeo da série em Paris. Espero que vocês tenham gostado. E qual será o próximo destino do Dicas Pet? Tchau, tchau!